E aí, pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Daniel aqui de novo, edital aí do IBGE com mudanças e tudo mais. Fica até o final. Não vai ter a prova, professor. O que vai acontecer? Notícia importante para você se acalmar, inclusive, aí, tá bom? Bom, você sabe, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros há muitos anos. E aí, fique comigo até o final, dê like nos vídeos. Você me deve isso. Comente aí, me propague nas suas redes sociais e inscreva-se no canal, beleza? Não se esqueça também, quer passar em concurso público, eu tenho dois livros que você baixa. Um livro que é super baratinho, R$ 9,90. O outro, R$ 19,90, é preço de pizza. Tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links desses livros. O primeiro livro é Manual do Estudante ou Manual do Concurseiro do Estudante Sem Dinheiro, beleza? Diz como é que você faz para estudar sem grana. O segundo grande livro é sobre metodologia de aprendizagem, é esse aqui, é esse aqui. Só que tá aí em PDF, você pode baixar no seu computador. Dê uma olhada aqui embaixo. Muito barato. E depois também te convido a fazer parte das minhas mentorias, a ser meu aluno de mentorias. Também tem um link aqui embaixo. Ufa! Muito bem. Olha só. Limpei a garganta. De novo, concurso é aquele negócio. Você tem que estar sempre de olho. Mas saiu uma retificação. Vou até ler aqui o Diário Oficial da União para você. Dia 30 do 4, numa edição, a edição número 80. Saiu hoje, sessão 3, página 69. Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Saiu. Edital de abertura 04, barra 2001. Não é que tem a ver com o nosso concurso. Fica escutando aí. O presidente do IBGE, no uso de suas atribuições legais, em decorrência da pandemia do Covid. Então, não é por grana. Quando é pandemia e por consequência da necessidade de garantir espaços suficientes e adequados para a biossegurança dos candidatos, torna público o adiamento da prova objetiva que seria aplicada no dia 9 de maio de 2021 para o dia 16 de maio de 2021, referente ao processo seletivo simplificado do edital 4, de 10 de março de 2021. E ele está falando exatamente daquelas 300 vagas de agente de pesquisa por telefone, que inicialmente a prova seria dia 9, foi adiada. Vai lá para dia 16 do 5, aquela que o Sebrasp vai fazer. E, também isso que é legal para você, a aplicação das provas dos PSS edital 3 e 5 para as funções de agente de pesquisa e mapeamento, que tem 5.623 vagas, e SCQ, Supervisor de Coleta e Qualidade, que tem 552 vagas, permanece no dia 2 de maio. Resumo da ópera, resumo da ópera para você que ficou nervoso, tenso, inclusive com a capa aí que vai me... Vai sentar o dedo no like agora, olha só. Resumindo. Aquelas provas, pessoal, como é que é? Aquelas provas relacionadas com o senso. O senso, por enquanto, está naquele luzco-fusco, né? Tem uma liminar do ministro Marco Aurelio dizendo, governo, faça o senso. Enquanto não se resolve isso, aquelas provas relacionadas com o senso estão suspensas. O que está suspenso, professor? Agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador. Isso está suspenso. O que está rodando, professor? Está rodando agente de pesquisa e mapeamento, prova dia 2 de maio. Agente de pesquisa por telefone, que é essa correção aqui, prova dia 16 de maio. Supervisor de Coleta e Qualidade, 2 de maio. Beleza? E tem aquela outra prova do IBFC, de 25 vagas de supervisor de pesquisa, que provavelmente vai rodar no dia 16 de maio também. Mas o importante disso tudo é que, ufa, para APM-CSQ, está tudo certo, dia 2 de maio. A prova, portanto prepare-se, não se esqueça, não deixe para se preparar em cima da hora. Faça boa revisão. Eu até gravei vídeo aí sobre isso, como é que você faz. Beleza, gente? Então é isso, ó. Dê like, você me deve isso. Faça comentários. Comentários legais, claro. E propague nas suas redes sociais, principalmente aquela turminha do WhatsApp, né? De estudo que a gente sempre tem. Tá legal? E dê uma olhada aqui embaixo nos links. Eu tenho meu conteúdo exatamente para você adquirir, que é preço de banana, preço de pizza. Beleza? É isso. Foco aí, foco aí, foco aí. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.